Mais uma perguntinha aí nos nossos comentários, então vamos lá gente, vamos tirar dúvidas, é isso aí, aqui vocês perguntam e a Vitória faz vídeo respondendo. Então gente, dessa vez é sobre a Orquídea Cataceto e a nossa amiga Simone perguntou assim, não pode dividir e fazer mudas? Olha só gente, se vocês têm dúvidas sobre a Orquídea Cataceto já fica nesse vídeo. Deixa eu explicar para você Simone, já agradecendo muito o seu carinho aqui nos meus vídeos, sua perguntinha, tá bom? Então amiga, pode sim, tá? Se você quiser fazer mudas, se o seu Cataceto estiver muito cheio, pode sim tirar. Eu já dividi, eu tenho dois Catacetos, né, que eu tinha só um, né, mas isso já tem muito tempo, tinha só um, aí eu dividi e fiz dois. Então hoje eu tenho dois desse daqui. Então eu dividi, é isso mesmo, você pode dividir. Você dá um jeito aí no meio, separa um pouco para cá, um pouco para lá, não deixa ele muito sem os risomas não, tá? Deixa assim sempre uns dois risominhos ou três, né, para ele não poder passar necessidade de água, né, porque aqui fica guardando muito nutrientes, a aguinha para ele, tá? Então pode sim dividir, se a dúvida de vocês, né, de vocês, Simone, era essa, então pode dividir e fazer outras mudas. Eu tenho, eu tenho outro Cataceto desse daqui e eu dividi e fiz a muda, tá? Olha só gente, essa acha aqui que lindona, muito bonitinha. E já vou agradecendo muito Simone, seu carinho aqui. Quem quiser que eu responda com o vídeo, gente, só deixar nos comentários aí, fazer a perguntinha que eu venho aqui responder, tá? Obrigado gente, meus lindos!